Ela já tinha um filho de outro relacionamento, hoje com 21. Márcio, esse homem que aparece na foto, ele sempre foi muito agressivo, segundo a polícia. E Josuelma sofreu muito nas mãos dele, segundo a família. Vem pra mim, por favor. A última briga do casal foi provocada por dinheiro. A Josuelma, por causa da discussão, estava dormindo no quarto do filho. Não estava dormindo com o marido. E na manhã do dia do crime, o filho sai pra andar de skate. Pouco tempo depois, ele recebe uma ligação, toca o telefone. Ele ouve do outro lado que algo estava acontecendo na casa dele. Quando chega, a mãe já estava morta. As paredes de concreto deste sobrado escondem detalhes de uma morte ainda não desvendada pela polícia. Apenas duas pessoas estavam na casa naquela manhã. Uma delas está morta. Josuelma Pontes Pereira, de 40 anos, foi encontrada sem vida no quarto que dividia com o marido. O marido, Márcio Lopes. Ele afirma que Josuelma se matou com um tiro na testa. A família não acredita. A senhora não tinha motivos para tirar a própria vida? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela estava estudando. Queria prestar concurso. Um caso cercado de mistérios. Apesar do depoimento de Márcio afirmando o suicídio, a polícia registrou o caso como morte suspeita. Além disso, Márcio é considerado o principal suspeito da morte na investigação. Ele e Josuelma foram casados por 18 anos. Ela estava separada e tinha um filho do relacionamento anterior, quando conheceu Márcio. O filho, hoje com 21 anos, luta para provar que a mãe foi vítima de um crime. Foi uma história muito mal contada. Ele falou que não discutiu com ela, que não teve nada, que ele estava tomando banho e ela deu um tiro na cabeça. Só que ele estava discutindo com ela todos os dias. Aí minha mãe acordada do nada, tipo, você acorda e você está relaxado. Não tem explicação do que ele está falando. Uma semana antes de morrer, Josuelma contou para a irmã que a convivência em casa estava ficando insuportável, por conta da agressividade de Márcio. Ele queria a satisfação de tudo o que ela gastava. Tudo. Ele falava que sumia dinheiro, só que tudo ela guardava as notinhas, né? Ela tinha que explicar, eu gastei isso, gastei aquilo. Uma pessoa que se acha superior à outra. Segundo a irmã, Josuelma estava preocupada com o que Márcio pudesse fazer. Dois dias antes de morrer, ela mandou essa mensagem para ele. Reação de um louco. E mandou o significado de uma pessoa violenta e agressiva. Quando voltou para casa, Josuelma decidiu dormir com o filho no quarto, o que não agradou Márcio. Do dia 10 ela dormiu comigo, na segunda ela dormiu comigo, na terça ela dormiu comigo, se eu não me engano também. E o que aconteceu? Ele foi discutir com ela, quando eu fui para o meu curso de noite, foi discutir com ela, porque ela estava dormindo comigo. Falou que não tinha cabimento ela dormir na cama com outro homem, como se eu fosse fazer alguma coisa contra a minha mãe. Por este motivo, ela começou a dormir em outro quarto da casa, distante de Márcio. Um dia antes de ser encontrada morta, Josuelma estava aqui na casa. Segundo o filho, ela e Márcio discutiram muito. O motivo seria dinheiro. Ele conta que Márcio estaria muito alterado. Já era madrugada, quando todos foram dormir. No dia seguinte, pela manhã, o rapaz acordou para andar de skate com os amigos. Antes disso, se despediu da mãe. Foi o último contato que ele teve com ela. Conversei com ela normal, ela falou, vai lá, vai com Deus, até mais tarde. Catei, desci a escada e fui andar. Poucos minutos se passaram, até que o rapaz recebeu uma ligação. Então, menos de meia hora, 40 minutos, ligaram no meu telefone. Eu vim para casa porque aconteceu alguma coisa aqui. Só que ninguém me explicava o que aconteceu. Aí, quando eu cheguei na rua, já a viatura estava na parte de casa. Aí, me falaram o que aconteceu. Para a polícia, Márcio contou que estava no quarto do casal quando Josuelma foi até lá. E os dois começaram a discutir. Em seguida, ele contou que foi tomar banho. Minutos depois, houve um disparo. Quando saiu, encontrou Josuelma caída ao lado da arma. Meu Deus, eu nem sabia o que isso ia acontecer. Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Mas, para a polícia, Márcio deu duas versões diferentes no mesmo dia. Ao ser questionado sobre a origem da arma ainda no local do crime, ele disse que tinha o revólver há pelo menos 10 anos. Horas depois, na delegacia e acompanhado de um advogado, ele disse que não sabia da origem da arma. Por conta das versões contadas por ele, a polícia não ficou convencida de que trata-se de um suicídio. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, que foi registrado como morte suspeita. Para a polícia, Márcio continua sendo o principal suspeito pela morte de Josuelma. Porém, os investigadores ainda precisam ouvir o depoimento, segundo o delegado, de uma pessoa muito importante, para que o caso seja concluído. O que mais me revolta é que ele está vivendo a vida dele normal e não tem nada que eu possa fazer que minha mãe vai voltar. Eu quero que a justiça seja feita. Quero que seja julgado, que a investigação ande, que não está andando, que a polícia vá e converse com os vizinhos, que os vizinhos não tenham medo também de falar, que os vizinhos falem a verdade e que ele seja preso. Tentamos falar com Márcio, que continua morando no mesmo endereço, mas ninguém nos atendeu. Segundo a família, desde a morte de Josuelma, ele vem agindo friamente. Ele faz várias festas na casa, isso nós temos provas, várias fotos, como se nada tivesse acontecido. Isso magoa muito a gente. O filho de Josuelma teve que sair de casa. Ele conta que o advogado do padrasto queria forçá-lo a dar uma outra versão sobre a arma. Se a arma cair para ele, vai ficar difícil, né? Não teria como você meio que falar que a arma era da sua mãe. Eu falei, não, não vou falar que a arma era da minha mãe. Ela não tinha por que ter uma arma. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Aí eu comecei a discutir com ele ali mesmo e fui embora. Dias antes, vizinhos relataram à família de Josuelma que ouviram disparos de arma de fogo, que segundo a família, teriam sido feitos por Márcio. Quinze dias antes, ele chegou em casa no sábado à noite e ficou dando tiro para o alto. Tem um vizinho lá que mandou mensagem para ela, perguntando se os tiros tinham vindo da casa dela e se estava tudo bem. Nesta mensagem, um dos vizinhos pergunta para Josuelma se está tudo bem. Diz que ele e a mãe ouviram um monte de tiros e quando saíram, viram as luzes da casa acesas. Josuelma estava prestes a se formar em pedagogia. Ela já dava aulas em uma creche. Todo o tempo livre, ela dedicava a estudar. Na quarta-feira, inclusive, eu levei ela no dentista. Na quinta-feira, eu levei ela para fazer um óculos. No sábado, ela passou o dia inteiro estudando. Para quê? Para chegar no domingo e ela se suicidar? Não. O único filho saiu da casa onde tudo aconteceu com algumas lembranças da mãe. Fotografias que fazem por poucos segundos ele voltar no tempo e lembrar de como os dois eram felizes. Um gesto, um sorriso, uma música. Tudo faz lembrar a mãe. E sempre quando você escuta alguma música, é como se ela estivesse do meu lado. É como se ela estivesse do meu lado, como se ela estivesse presente ouvindo junto comigo.